Olá, como vocês estão? Meu nome é Deise Manzano e eu estou aqui com muita alegria para conversar com vocês um pouquinho e rapidamente a respeito de fake news. Ah, mas vamos falar de fake news num lugar onde se fala de espiritismo, espiritualidade. Sim, vamos falar de fake news do mundo espiritual. Por um acaso, você já recebeu alguma mensagem onde está vacinado por um grande nome que passou entre nós, tipo o doutor Bezerra de Menezes ou qualquer outro, Paulo de Tarso, São Luís, alguém em que nós conhecemos muito? Então, você analisou essa mensagem? Essa mensagem te trouxe um bem-estar por você concordar com aquela mensagem? Ou essa mensagem te fez realmente pensar de um modo diferente das coisas que você está visualizando no momento? Importante, né? Muito importante esse tema e eu estou muito feliz em estar aqui com com vocês para abordarmos sobre esse assunto. Um assunto que, infelizmente, nós precisamos, vira e mexe, falar sobre. E sabe quantas e quantas pessoas falaram desde o início da nossa doutrina dos Espíritos? Kardec, através do livro dos médiuns, ele nos trouxe uma visualização muito importante para que nós pudéssemos olhar uma mensagem e discernir com bom senso, com acuidade realmente, tirando a nossa individualidade. porque muitas vezes nós pegamos uma mensagem de um Espírito e falamos assim, nossa, esse Espírito pensa igualzinho a mim. Mas será que nós estamos realmente pensando a coisa certa? Quando nós visualizamos este tópico fake news no mundo espiritual, nós fomos diretamente ao livro dos médiuns. que realmente o livro dos médiuns nos traz o caminho correto para nós avaliarmos as nossas mediunidades, as mediunidades de outras pessoas conhecidas e os Espíritos comunicantes. Então, nós temos muitas mensagens também psicografadas por Espíritas famosos. Esses Espíritas famosos, eles podem se equivocar também? Aí nós entramos em um terreno muito sutil, mas que precisamos abordar também. Então, olha só como o assunto é extenso e se você tiver oportunidade e o livro dos médiuns à sua mão, capítulo 24, identidade dos Espíritos. Vamos lá visualizar este capítulo abrindo um pouco mais os nossos pensamentos e deixando um pouquinho a nossa individualidade do lado. Então, Kardec nos incita a analisar as comunicações. O pensamento é quais os cuidados que nós devemos ter para não entrarmos em sintonia viciosa, porque aí, meus amigos e minhas amigas, nós começamos, se nós entramos nesses pensamentos, nós entramos por afinidade, sintonia vibratória, não é? Então, nós precisamos ter esses cuidados. O cuidado de visualizar realmente se aquela mensagem nos traz um consolo, se nos deixa alerta para algum assunto, nervosos, com raiva, temerosos, e tantos sentimentos que carregamos, muitas vezes, que nos é próprio ainda permanecendo nesse planeta de provas e expiações, mas com muito entendimento através da doutrina dos Espíritos. Então, Kardec, ele nos dava esse direcionamento porque também, ao seu tempo, recebia muitas mensagens, e nós precisamos estar atentos. Então, vamos lá. Primeiramente, não devemos ter preconceito de quem escreveu a mensagem. Nós podemos receber vários tipos de mensagens que achamos que não é de cunho espiritual, mas que nos traz um alívio, um alerta, um conforto. Então, não há essa grande necessidade, como Kardec fala, de identificar quem escreveu, quem assinou, como foi, mas ver, absorver, analisar. E eu fui até um item bastante importante para nós, no livro dos médiuns, né? É o item 267. 267. Lá nós encontramos mais de 20, mais de 20 sub-itens como identificar essas mensagens. Agora, com o nosso tempo, nós não temos tanto tempo assim. Mas você, querido ouvinte, querido telespectador, que está aqui conosco nesta pequena live, faça isso por você primeiramente, e depois pela comunidade que você está alertando as pessoas, porque a primeira coisa é realmente o que eu falei. Essa mensagem vai te trazer paz, vai te trazer serenidade, um bom senso. Então, o bom senso é essencial, está no primeiro item desse item 267. Tenhamos bom senso. Não deixemos que revoltas subliminares nas mensagens nos tragam no nosso coração mais revolta, mais ódio, mais indignação. Não, as mensagens boas são seguidas de bons pensamentos, nos elevando e nos protegendo muitas vezes de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Fiquem com Deus, analisem, e que possamos realmente trazer para o nosso meio cada vez mais informações corretas, informações boas e que vai nos elevar. Um grande beijo a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.